Alô Manazinha, tudo bom? Como é que você acordou hoje? Reclamando da vida? De mau humor? Fazendo crítica, julgando, condenando, aquela coisa? Eu quero fazer um trato com você, com você que está xingando o mundo inteiro e dizendo que não tem solução, que está tudo muito difícil, que isso, que aquilo que só reclama, para, para tudo que está fazendo e ouve a Manazinha, um segundinho, só um segundinho, segundinho, quase que não sai, né? Presta atenção Manazinha, e se ao invés de você quando acordar e reclamar e se você agradecer, mas de coração, assim, pensando forte, se ao invés de você reclamar daquilo, você agradecer. Se ao invés de você xingar alguém, você elogiar e validar aquela pessoa por alguma coisa que ela te fez de bom. E se ao invés de você acordar de cara fechada, você sorrir para as pessoas, abraçá-las, olhar bem no fundo dos olhos e ficar ali concentrada no amor. O que é que vai acontecer na tua vida se você mudar pequenas atitudes, como essas? Ao invés de reclamar, elogiar. Ao invés de criticar, validar, falar bem. O que é que vai mudar na tua vida? Eu te digo o que é que vai mudar. Tudo. 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 Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. E quando você fala só coisa ruim e negativa, o que que acontece? Você atrai as más energias do universo para a sua vida. É como se você rodasse em círculos e não conseguisse sair daquele lugar. Quando você inverte o jogo, quando você começa a falar bem, quando você começa a elogiar, quando você vem com felicidade, o universo conspira a seu favor e coisas boas começam a aparecer na sua vida. Basta mudar a atitude, mana. A atitude das pessoas tem que ser de vencedora e não de perdedora. Aprenda isso. Ah, mas a minha vida eu estou sem dinheiro, eu não tenho, eu estou ferrada, eu estou isso, eu estou aquilo. Agradeça, mude o pensamento. Você tem que entender a força que o seu pensamento tem e ele é poderoso. Mas para isso tem que mudar totalmente de atitude. Não é milagre, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Eu te garanto que se tu passares mais de uma semana mudando o comportamento, em vez de reclamar, elogiar, toda essa coisa que eu acabei de falar, a tua vida começa a mudar. A tua energia começa a voltar. Mana, mana. O cérebro da gente é poderoso. E ele só entende a coisa que você fala pra ele com números, com datas, com tudo. Entendeu? Afirmando mesmo. Ele entende o que você fala. Agora, quando você fica nessa coisa, você parece que está num pântano que não consegue sair do lugar. Bom, era o que eu queria dizer pra você, pra você que me assiste, pra você que me ligou quando eu falei que eu tenho um negócio pra falar pra vocês, continuem a me ligar. Se alguém quiser mudança de atitude, mudança, oportunidade na vida. Eu vou falar isso pra vocês ao vivo. O meu telefone tá aqui e eu também aproveito o ensejo pra você se inscrever no meu canal do YouTube, manazinha. YouTube barra managourmet, que lá você tem o programa a hora que você quiser. Você pode assistir do lugar que você estiver. Se você estiver em Nova York, você assiste a manazinha. Porque o YouTube é global, né? Então não se perca de mim. Fiquemos ligados. E se quiser saber mais sobre empreender, sair do buraco, liga pra mim. Beijo. O programa tá top!